Olá cursistas, sou a professora Margarete Ramos e hoje iremos dar continuidade às aulas da disciplina de modelagem feminina. O objetivo da aula de hoje é o confeccionar moldes que são muito usuais no vestuário feminino. E nós vamos acrescentar daqui da altura do corpo, dessa altura do corpo, mais 20, porque ele é mais compridinho, né? Então, mais 20. Vamos traçar a quarta parte do busto, mais três. Três centímetros. Um centímetro é o de vestibilidade, dois centímetros ele ficar mais soltinho, porque sempre a gente usa com outra blusa. E ele fica mais, mais soltinho. Pronto. Temos a altura do corpo É aqui, ó, 43. Mas aí a gente aumenta mais dois centímetros e o nosso corpo vai ser aqui. Aqui é a linha pra fazer a pence. Vamos marcar a linha da cintura. Esse busto Não, vamos começar aqui na nossa cava, né? Que que negócio é isso? Então, nós temos seis e meio, porque o casaquete, o casaquete, ele é bom, bem fechadinho bem coçadinho e no pescoço, né? Então, vamos fazer a metade do ombro com a metade do ombro. Façamos, desce quatro centímetros e traça o ombro mais um. Então, é 13 mais um, 14. Façamos a cava Lembrando que aqui a gente vai descer aqui e aqui assim então a gente dá essa distância nós aumentamos os 20 lá embaixo já mesmo pra isso. Aqui nós temos a linha normal da blusa base Então, a gente vai descer dois centímetros e traçar uma linha pra se ter a cava. Por que isso? Porque a gente vai dar um desconto aqui da pinça né? Do casaquete. Então, a gente vem com um e meio entra com um e meio e traça a cava ó a cava vai voltar pra lá tá vendo aqui onde que fica a cava ó ó aí você vem um e meio pra cá e três centímetros daqui até aqui no começo da cava ó ela ficou bem entradinha pra lá porque na hora que costurar elas vão se juntar aí nós temos aqui aquele aquele ponto que eu falei que é o do 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 mamilo pra se orientar onde vai ser essa pinça então a gente vem até aqui e volta até lá na cava no risco então aqui são três centímetros de abertura aí a gente vai traçar uma reta pra facilitar aí ó essa aqui toda é na linha da cintura nós vamos abrir três centímetros um e meio pra cada lado e fechamos a pinça novamente ele fica bem cinturadinho bem acompanhadinho no corpo fica lindo olha aqui é uma pinça aqui é outra então ele a junta agora vamos fazer uma cintura aqui é a quarta parte é a cintura a quarta parte da cintura a gente traça a manga até aqui temos o quadril mais três que vai até aqui e vamos traçar o quadril nossa isto pronto aqui está a frente do do casaquete vou cortando assim que eu termine de riscar porque aí vocês não perdem a ideia é oh Vamos lá. Vamos lá. Vamos cortar assim. Se quiser pode alfinetar e corta só lá de cima. Mas aqui ela vai ficar com bem menos tecido. Aqui a gente costura, costura. Ó, tá vendo aquela folga? Ela vai vir pra cá na hora que estiver costurando. E fica pronta a frente do nosso casaquito. Vamos cortar agora as costas. O retângulo. Esse retângulo, que é a altura do corpo, mais 20. Porque ele é mais compridinho. E aí? Pronto. Aqui a gente vai descer dois centímetros, porque nós estamos fazendo as costas. Façamos aqui a metade do ombro. O ombro, mais um. E aqui nós vamos entrar meio centímetro, por ser as costas. Desce quatro centímetros. E vamos fazer a cava. Nessa cava, como é das costas, não tem pinça. Vamos medir a cintura. E fazer a pinça. Aqui. A gente desce. E marca. Vem até o ponto. E vamos medir três centímetros. Um e meio pra cada lado. E fazer a nossa pinça. Das costas. Pronto. Terminando ela aqui. Pronto, as costas do casaqueto tá pronta. Pronto, as costas do casaqueto tá pronta. Pronto. Aqui a gente abre pra poder fazer a pinça. Olha, bem cinturadinho. Agora nós vamos fazer a manga. A manga é aquela mesmo que nós aprendemos, entendeu? Nós fizemos a manga, faz o retângulo. Desce o comprimento. Faz o retângulo com o comprimento da blusa, da manga, aliás. A largura do braço, mais oito centímetros. Pronto. Descemos aqui o ombro, mais dois centímetros, pra saber onde vai começar a cava. Aqui. E traçamos. Lembra? Aquela... a metade do triângulo, do retângulo, pra orientar fazer a cava. Temos aqui a metade. Temos aqui a metade. Façamos aquele traço auxiliar. Aqui. 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 Nós vamos dividir por três. Aqui. Aqui. E esse aqui por dois. Dividimos por três. E esse por dois. Pra orientar onde a gente sobe e a gente desce. Aqui a gente vai colocar um centímetro. Um centímetro. Um centímetro. E vem... Não. E aqui um e meio. E aí a gente vai... Quando tiver chegando no terceiro risquinho, a gente desce e volta pra cá. Certo? Aqui a gente sobe dois centímetros e desce meio. Então, lá vai de novo. A gente vai até o ponto onde deu dois. Desce onde tá no segundo ponto. Vem no terceiro... No onde que a gente dividiu ao meio. E chega até lá. Pronto. Tá pronta a nossa cava. Aqui a gente mede o punho. Ó. A largura do punho. E fecha a manga. Pronto. Nossa manga. Nossa manga. Não. Não. É. Es.. Prairotas. Aí, vocês vão obedehh. Um... P compraveaux. Apa caramba? A gente tem que dobrar assim, ó, pra cortar, pra depois, na hora que for costurar, não dá problema aqui, ó. Se eu deixar do jeito que tá aqui, cortei reto, na hora que for dobrar, vai faltar tecido aqui, ó. Deixa eu ver se vocês viram o meu erro aqui. Ó, eu não dobrei a manga, então vai terminar aqui, ó. Então vai ficar sem costura. Se a gente já dobra a manga o tamanho que quer, ó, ela vai vir até aqui na hora que for fazer a manga. Então, ó, deu pra ver a diferença? Ainda bem que o meu erro serve de construção. Aqui tá pronto o nosso casaco. Agora nós vamos fazer um bolero, que também é uma peça-chave pro vestuário feminino. Às vezes ajuda muito. Pronto. Também da mesma forma, nós vamos fazer... Aqui é a altura da cintura. Porque o bolero, na realidade, ele não é comprido, no máximo, até a cintura. E às vezes até menos, né? Esse nós vamos fazer sem manga. Porque nós já temos a manga ali. Qualquer coisa é só fazer com manga comprida ou manga curta. Esse aqui... Nós vamos medir aqui... A metade do ombro. Descer quatro centímetros. Ó. Aquelas mesmas coisas. Treze. Que é o ombro. Vamos fazer a nossa cava. Que é o ombro mais dez. Façamos o nosso... E aqui, a gente faz aquela cavinha tradicional que nós já conhecemos. Tá vendo? Aqui... Nós vamos sair um centímetro. E vamos medir daqui até aqui, vinte e dois centímetros. Certo? Ó. Daqui até aqui, vinte e dois centímetros. É onde a gente vai... Cheguei aqui, passo pro um... E volto. Aqui eu vou arredondar. Ó. Segue arredondando. E vou até aqui. Vou fazer a pinça. Eu desço cinco centímetros, pra marcar a pinça. Mais três. Aqui eu tenho a cintura. Um quarto da cintura, mais três. E aí, eu faço a pinça. Vocês já aprenderam, na outra aula, essa direção. Pronto. Aqui tá a frente do boleto. Vamos fazer as costas. Cortar. Esse é facinho. E aí, eu faço a pinça. Vamos fazer as costas agora. As costas é aquela mesmo. Não tem nada. De diferente. Desce dois centímetros. Faz a cava. E... E o ombro. Lembrando que a gente faz sempre aquele... Retângulo. Desce quatro. E o ombro. Aqui. A gente vai entrar só um centímetro. Vem e faz a cava. Pronto. Aqui. Calcula a cintura. Ó. Essa é a frente do nosso... Essa é a frente do nosso... Casaqueto. As costas, aliás. O. Mas... E... O... O... A... O... 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 Pronto, aqui as costas e aqui a frente. Pronto, aqui a gente termina a nossa modelagem do cazaqueto e do casaco. Vamos lá? Espero que a explicação seja suficiente para ajudar vocês a iniciar a confecção desses moldes. Como sempre estou relembrando, a prática é algo muito importante para a modelagem. Então vamos tentar elaborar estes dois moldes e qualquer dúvida postem no fórum de dúvidas no ambiente virtual. Até a próxima! Música 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 Música